Música Ser exemplo, ter sucesso e principalmente conquistar aquilo que deseja e a consequência disso qual é? A felicidade plena? Vamos conversar hoje com um mega empresário, um batalhador, alguém que trouxe através do seu exemplo para dentro de casa sucesso, amor, carinho, eu estou falando dele, Paulo Cardoso da Rocha, ele que é natural de Alto Longar, Piauí, filho de lavradores possui apenas um ensino médio completo, já fez de tudo um pouco, porém foi no segmento de veículos de seminovos que se encontrou e é proprietário hoje da empresa Cardoso Veículos já há mais de 22 anos aqui em Teresina, no Piauí Eu converso com ele agora, tudo bem Paulo? Seja muito bem-vindo ao Líder Piauí, para a gente ter uma alegria poder mostrar a tua história Fala uma coisa para a gente, como a gente estava conversando aqui, o objetivo do nosso programa, a partir desse formato, novo formato que nós estamos já desde o domingo passado, é mostrar ao nosso telespectador, não apenas a tua história, mas como você conquistou esse sucesso que você tem hoje Eu te chamei de mega empresário e você ficou todo ouriçado aí, é assim que você se sente, um mega empresário? Mazulo, bom dia a todos, muito obrigado pelas palavras, muito carinhosos, como sempre Mas é assim, realmente é assim que a gente se sente A gente que lutou muito, batalhou muito Tive que, acredito que todos que lutam e chegam aonde almeja Você tem que abdicar de muitas coisas Seja um empresário, seja um funcionário público, um acusado Ele tem que abdicar de muitas coisas Você já é empresário há 22 anos Eu quero começar um pouquinho lá do teu início em Alto Longar Cidade onde você nasceu, o que você fazia lá quando era criança, Paulo? Mas as minhas lembranças de Alto Longar, um abraço a todos, minha terra, são poucas Você está vendo aí a emoção do Paulo, se tratando do início, desse período Foi um período difícil, Paulo? Mas por conta de... Eu sou filho de lavradores Sou filho de um herói Assim Você Você tem, como eu... Antes, a gente estava conversando Que nossos pais Nós, como pais, somos o super-herói de nossos filhos Eu tenho dois heróis Papai e mamãe Uma infância difícil Sem acesso à educação, saúde Mas Algo muito forte, muito rico A criação Seu pai foi o grande herói da sua vida É, hoje Hoje é o dia dos pais A gente está comemorando o dia dos pais E você falando nessa emoção Ficou o exemplo dele pra você? Ele contribuiu nessa tua trajetória de vida? Eu acho que o pai é o grande exemplo Nós temos que ser exemplo pra todos Quando eu falo nós Eu estou querendo dizer que Um líder Ele tem que ter Uma das coisas que ele tem que ter como pauta na vida dele É o exemplo Não importa se eu estou no dia a dia No trabalho Com meus amigos Não importa O exemplo, ele é cativador Você veio pra cá, pra Teresina, quando? Muito pequeno Muito pequeno Quantos anos você tinha? Três ou quatro anos Três ou quatro anos Muito pequeno Mas sempre revisitava Alto Longar? Sempre voltava lá as origens? É Quando a gente veio, Mazulo Foi assim A gente veio A muda veio toda dentro de uma rural Imagina as condições Então A gente era muito simples Como até hoje somos Mas O poder aquisitivo naquele tempo era muito pequeno Muito resumido E impediu Que a gente passasse Impediu que a gente voltasse lá com frequência Certo Mas hoje Hoje o papai está lá novamente Papai e mamãe estão lá Estão lá e Quando eu saí daqui Correndo pra lá Terminando de passar o dia com o papai Vamos voltar pro início Você chegou a Teresina Foi estudar É A gente foi estudar Papai e mamãe Quando o papai veio De lá pra cá O papai era Carroceiro E aí Ele me confidenciou Confidenciou um dia E não queria Aquela profissão pra mim E aquilo de alguma forma Te motivou A buscar outras coisas Ele me confidenciou Não quero essa profissão Pra meu filho Eu vou pra Teresina E chegando aqui Montou um comércio Pequeno comércio E foi trabalhar Em uma empresa Lá o comércio cresceu Ele abandonou O emprego E veio Pra dentro desse comércio Inclusive ainda hoje Tá lá Meu irmão tá tocando Ele já Abandonou Foi pro interior Com a mamãe E o Silvestre Meu irmão tá tocando E aí nascia A minha vocação Pra comércio Foi aí que começou A tua história É A minha história O start foi dado aí Nesse momento Foi nesse início de vida Você trabalhava também Dentro do comércio Junto com ele Foi criado Foi criado dentro do comércio Vendo comprar Vendo vender E não tive muito foco Só o estudo Tinha aquelas certas obrigações Certos horários Como a gente tava conversando No início Você Tem que abdicar Se você tem um foco Se você tem uma meta Você tem que abdicar De certas coisas E eu fui vendo Que Aquele start de comércio De comprar De vender O comerciante Não importa Se ele vende Carro Se ele vende Flores A dinâmica Do comércio É uma só É atender bem É vender É fidelizar o cliente E isso Corre nas veias Da gente Desde que eu me entendo Por gente Que é comércio Você começou a trabalhar Fora da empresa Da família No caso O comércio Do teu pai Em algum momento É Isso foi É Como no início Falei Já fiz de tudo Um pouco Já fiz de tudo Um pouco Mas tudo Já foi No livro Eu falo Até No livro De desenhação Motorista De madame Você já foi Motorista De madame Então eu passei Esse período Desses três meses Lá De experiência E aí Quando a patroa Me chamou Para Efetivar Eu falei Não É isso aqui Que eu quero Para mim Passando um momento Meio delicado Eu digo Não Juntei tudo Que tinha Você já tinha Quantos anos Nessa época Eu tinha 20 anos 20 anos Quer dizer Já teve uma infância Dentro do comércio Chegou então Aos 20 anos Foi buscar O primeiro emprego E eu achava Que se eu fosse trabalhar Arrumar um emprego Ia chegar mais rápido Mais rápido Então não Vi que não era isso Eu quero que você Dê uma pausa aí Nessa sua história Que está Tenho absoluta certeza Está comovendo Todos que estão aí Nos assistindo Nós vamos para um rápido Intervalo comercial E em seguida A gente volta Paulo Com mais Histórias Suas Para que a gente possa entender Como que você chegou Onde você chegou Vamos lá A gente volta já já Olá Estou aqui Em Sergipe Aracaju Ao lado Doutora Ana Paula Uma grande líder Aqui da região E a Ana Paula Tem um trabalho Muito bonito Ela lidera Um grupo de pais De autistas Aqui de Sergipe Vamos conversar um pouquinho Com a Ana Paula Saber que desafios Ela tem À frente desse grupo Como pais De autistas A gente tem Dois grandes desafios O primeiro É transmitir Todo o nosso amor Aos nossos filhos E o segundo É buscar informações Para que a gente Possa fazê-los desenvolver Cada vez mais E eu encontrei Um grupo Que estava Tinha objetivo De montar um centro Então foi um primeiro Grande desafio Meu como líder De motivar O meu grupo E hoje A gente atende 25 pessoas autistas Com perspectiva De atender ainda mais E a gente Encontrar um grupo Que está motivado Que está em busca De seus objetivos Que a gente acredita Que seja o melhor Para os nossos filhos E assim nasceu O centro de abordagem A pessoas autistas Do estado de Sergipe O Capazes